Vou ver aqui... Nossa Senhora! Bom, é que tem todo mundo... Juliette! Bom, Juliette, eu tive alços e baixos com ela ali, momentos que eu vi que eu amava ela, momentos que eu já tava odiando ela, depois eu amava de novo, depois eu sentia ranço, era um negócio. Mas assim... Hoje? Hoje? Hoje, eu vejo que eu errei, pesei a mão, da mesma maneira que eu pesei com a Carla, e da mesma maneira que com a Carla eu reanalisei, e naquele momento com a Carla eu vi que eu estava errada sim, é o que eu vou fazer agora com a Juliette, reavaliar tudo, e repensar tudo, os meus atos, as minhas atitudes com ela. E assim, eu continuo usando a Juliette, tanto que pra mim, ela era uma menina maravilhosa. Só que eu não posso negar, eu desconfiei dela sim. Então eu tenho que agora reavaliar tudo que aconteceu, assistir tudo novamente, conversar com todos os meus amigos, as pessoas que eu conheço, que eu confio, pra ver também o ponto de vista deles, assim. Camila. Camila.